E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês a história do Marcinho Sensação. A galera pediu pra mim contar um pouco da história do Marcinho Sensação. Um cara que tá fazendo um sucesso tremendo, eu acredito que vocês devem conhecer, vocês que escutam Piseiro, Forró, principalmente a música Rolê, né? A música Rolê, que foi gravada também por Tarcísio do Acordeon e estourou na voz do Marcinho Sensação. Então é isso aí, vamos embora pro vídeo? É isso aí galera, hoje vamos conhecer a história do Marcinho Sensação. Marcinho Sensação, nascido em Pilões, na Paraíba, cidade que fica aproximadamente 80km de Campina Grande, direto para o Brasil e para as plataformas digitais. Marcinho Sensação se tornou a mais nova voz do Piseiro e agora o Brasil inteiro escuta suas músicas. E ele é bom de forró, viu galera? O menino é bom de forró. E tudo começou quando ele assistia sempre o seu pai a tocar teclado, começou a despertar a vontade de tocar teclado. Mas segundo ele, ele tinha vergonha de pedir ao pai para tocar um pouco. Mas sempre atento aos sinais do filho, José, mais conhecido como Zezinho Show, percebeu que o garoto tinha vontade de tocar também. Daí então ele resolveu matricular o Marcinho em uma aula de teclado. Mas aí tinha um grande problema, uma dificuldade, um obstáculo. Que da casa dele, onde eles moravam, para a aula de teclado, para a escola onde ele foi matriculado, era muito longe. E daí vem mais um obstáculo. A única moto que seu pai tinha, o único meio de transporte, de locomoção, foi roubada. Daí não tinha mais como, não seria mais possível frequentar as aulas de teclado. O pouco que ele aprendeu nas aulas foi o suficiente para ir dando continuidade em casa. Aos 14 anos, Marcinho Sensação começou a tocar com seu pai com um teclado emprestado, fazendo shows pequenos em bares da cidade, em locais das suas proximidades. E o valor do cachê, se liga só galera, era de 20 a 30 reais. Esse era o cachê que rolava, de 20, 30 até 50 reais no máximo. Com pouco recurso, a situação não era fácil, as dificuldades que existiam entre eles. O seu pai, em busca de uma vida melhor, partiu para São Paulo. E Marcinho, por diversas vezes, ele pensou em desistir de tudo. Foi daí então, que em maio de 2019, ao frequentar uma igreja, o pastor notou que o Marcinho estava muito triste. Daí então, chamou ele, e falou o seguinte, você, o que acontece que você está tão triste? Levanta a cabeça, pois Deus vai te dar muitas bênçãos. Poucos dias depois, o Marcinho pegou o dinheiro emprestado, e comprou um teclado, que inclusive está com ele até hoje. A partir disso, o Marcinho comprou outros instrumentos, e começou a fazer show, e a lotar as casas de festas, bazinhos, por onde ele passava, arrastava a multidão, e a galera, e a loucura. E o mais interessante, galera, é que ele fazia tudo ao mesmo tempo, ele carregava o som, soltava a fumaça, tocava o teclado, cantava, ou seja, fazia várias funções, ao mesmo tempo, e fazia quatro horas de shows. Daí então, o público do Marcinho Sensação, começou a crescer. Por onde ele passava, estava tocando seu CD, e a galera cantando em peso, as suas músicas. Em sua região, ele já estava muito famoso, bastante conhecido, das redondezas. De repente, veio a pandemia, e acabou com tudo, paralisou tudo. Ele dependia dos shows, para gerar renda para a sua família. Daí então, ele teve que vender os seus equipamentos. Só não vendeu o seu teclado. Foi daí então, que o Marcinho Sensação, deu a sua última cartada. Resolveu a gravar um CD, na pandemia. Um dia, ele estava assistindo, uma live do Chão de Avião, e o Taciso do Acordeão, quando ele escutou, a música Rolê, e decidiu, a incluir essa música, no seu repertório. Nem passava pela cabeça dele, que essa tal música, Rolê, dias depois, meses depois, mudaria o rumo, da sua vida. Daí então, ele pegou o CD, e lançou lá no site, sua música. Poucos dias depois, tinha milhares, de downloads. Foi daí então, que o Marcinho Sensação, começou a cair no gosto, do público, e abrangir, mais regiões. O povo cantava, em peso, a música Rolê. Daí então, quando ele menos esperava, o Taciso do Acordeão, que é um, inclusive, um dos autores, da música Rolê, convidou, para gravar um feat juntos, com a versão da música, criada por ele. Após o videoclipe, ser publicado, na plataforma do YouTube, ficou em terceiro lugar, entre os vídeos, em altas da plataforma. Com apenas, quatro dias, do lançamento, no canal oficial, do Taciso do Acordeão, Rolê registrou, quatro milhões de views. Isso sem contar, da versão original, lançada, pelo Marcinho Sensação. É isso aí galera, essa foi um pouco, da história, da biografia, do Marcinho Sensação. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aí, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Fui.